Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma notícia maluca, uma maluquice que acabou de surgir na internet, nos fóruns, lá no Reddit e alguns grandes tabloides americanos já estão repercutindo. E eles estão falando que o Henry Cavill, o eterno Superman, ele pode interpretar o Wolverine no universo cinematográfico da Marvel, galera. Parece loucura essa notícia, mas eu preciso falar sobre isso. Mas você confere tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de falar galera, deixa eu mostrar pra vocês o que eu acabei de receber aqui, olha só galera, que legal. É o famoso Mandaloriano e o Baby Yoda numa versão Lego, muito legal. E eu tenho uma coleção de Lego que inclusive eu pretendo fazer um sorteio aqui pros inscritos do canal com um setzinho da Marvel. Mas olha só que legal, o Mando e o Baby Yoda. E se vocês têm interesse em adquirir esse Mandaloriano com o Baby Yoda na versão Lego, eu recomendo pra vocês a loja Sound Games de Itajaí, em Santa Catarina. Mas não tem problema nenhum se você não for de Santa Catarina, porque eles enviam pra todo o Brasil, galera. Então se você tem interesse, acesse os links aqui na descrição, que você já pode entrar em contato com eles agora e encomendar a sua versão do Mandaloriano, galera. Uhul! Então galera, hoje à tarde surgiu essa maluquice, essa notícia maluca de que o Harry Cavill estaria negociando um papel no segundo filme da Capitã Marvel. E esse papel seria o do Wolverine. Mas por que eu tô trazendo essa notícia aqui pra vocês? Eu não costumo trazer essas especulações, esses clickbaits pra ganhar view, pra ganhar inscritos. Mas essa notícia eu quero trazer pra vocês. Por quê? Porque eu pesquisei no mínimo em três sites que de certa forma eu confio em algumas informações que eles trazem. E um dos principais deles é o Just Jared, que é um tabloide muito famoso nos Estados Unidos, que já trouxe muitas informações e muitas imagens inéditas de sets de filmagem. Os caras já trouxeram imagens inéditas na época lá das filmagens do Homem de Aço, Batman vs. Superman, do Esquadrão Suicida, da Liga da Justiça, de vários filmes da Marvel, agora recentemente do filme do Coringa. Esses caras têm o nome a zelar e eu acho que onde há fumaça, há fogo. Não é a primeira vez que essa notícia surge, esse rumor surge de que o Harry Cavill estaria negociando com a Marvel. E eles informaram que essa negociação saiu de uma fonte extremamente confiável. Esses caras têm insiders dentro dos estúdios, têm contatos com os empresários e muitas vezes o que eles falam tem algum sentido, pessoal. Eu particularmente não consigo acreditar em 100%, mas quando eu vejo que sites grandes como esse Just Jared começaram a divulgar essa informação e grandes canais, inclusive aqui no Brasil, já estão divulgando, eu me senti no direito de também trazer essa informação para vocês. E se eu fosse escolher alguém para interpretar o Wolverine nos cinemas, com certeza eu iria escolher alguém que remetesse a um Wolverine dos quadrinhos e não um substituto para o Hugh Jackman. Nos quadrinhos o Wolverine tem uma estatura mediana, um porte físico extremamente robusto, mas ele deve ter no máximo 1,60m, galera. E eu queria muito mais um visual animalesco para o Wolverine, um visual muito mais agressivo, inclusive com os dentes pontiagudos como lhe é nos quadrinhos. Então trate tudo isso como rumor, trate tudo como especulação, não tem nada ainda confirmado, além de vários sites comentando a respeito. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí, galera. Quem vocês acham que pode ser o Wolverine perfeito dentro do MCU? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que eu vou comentar no próximo vídeo, galera. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho